Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Os Humanos viram Asriel segurando o corpo deles. Eles pensaram que ele havia matado. Os Humanos atacaram tudo o que tinham. Ele foi atingido por golpes após golpes. Asriel tinha poder para destruir todos eles. Mas Asriel não lutou. Abraçando a criança com a força, Asriel sorriu e saiu. Ferido, Asriel camaleou até sua casa. Ele entrou no castelo e se fundiu. Sua coelha se espalhou pelo vento. O reino entrou no desespero. O rei e a rainha perderam dois filhos em uma só noite. Os Humanos mais uma vez haviam tomado tudo de nós. O rei decidiu que já era tempo de acabar com o nosso sofrimento. Todo humano que cair, deve morrer. Tenho almas o bastante para podermos quebrar a morreira. Parece. Não falta muito agora. O rei e as gore nos deixará ir. O rei e as gore nos dará esperança. O rei e as gore nos salvará todos nós. Você devia estar sorrindo. Você não está feliz? Não está feliz? Eu vou morrer. Tem que estar feliz quando eu morro. Você será livre. Eu não sei. Eu não vou ser livre. Eu vou ser morto. Beleza, galera. Começamos. Chegamos aqui agora, né? Tivemos aquela parte toda e agora a gente começa, né? Vamos lá. É agora, hein? Então, você finalmente chegou. O fim da sua formada está próximo. Em alguns momentos, você encontrará o rei. Todos juntos, vocês determinarão o futuro. Mas isso agora, você será julgado. Por cada ação que cometeu, você será julgado para cada XP que ganhou. Sigla. Quer dizer, pontos de execução. Uma maneira de quantificar a dor que você causou nos outros. Quando você matar alguém, seu XP aumenta. Você ganha LOV. Seu LOV aumenta. LOV também é uma sigla. Level obtido por VIOLÊNCIA. Tendi a capacidade de infingir. Mais fácil ficar a distanciar de tudo. Distancia menos dor e irá sentir. Mais fácil você ficar a diferir dos outros. Mas você... Você ganhou nenhum LOV. Claro. Não quero dizer que você é completamente inocente e ingênuo. Mas que você manteve uma certa ternura em seu coração. Não importando a batalha ou dificuldades com que teve que lidar. Mas você buscou fazer a coisa certa. Você se recusou a ferir qualquer pessoa sequer. Mesmo quando fugia, você o fazia com um sorriso. Você nunca viu LOV. Mas ganhou um amor. Isso faz sentido? Talvez não. Agora... Você está prestes a enfrentar a maior jornada. As suas ações aqui... Um determinado destino do mundo inteiro. Requisar a voltar... Asgore coletará sua alma e destruirá a humanidade. Mas se você matar o rei Asgore e irá para casa... Os monstros continuam tristes sobre solos. O que você irá fazer? Bem... Se eu fosse você, já teria jogado a toalha a essa altura. Mas você chegou tão longe... Desistindo de que chegou... Isso mesmo. Isso tem algo chamado determinação. Então enquanto você persistir... Enquanto você seguir o que seu coração te diz... Acreditará que eu posso fazer a coisa certa. Bom... Estamos todos contando com você. Boa sorte. Boa sorte. Só faltou uma coisa, galera. Hoje não tem Megalovania, galera. Relaxa. Vamos continuar aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Está escrito aqui? Sala do Trono. Vamos salvar aqui, né? Te enche de... É... A sala do trono te enche de... De malandragem. E agora, hein, galera? E agora? Vai começar outro bagulho, cara. Vamos lá. Alguém aí? Só um momento. Estou quase terminando de reguar essas flores. Estou quase terminando de reguar essas flores. Prontinho. Oh! Opa! Opa, como eu posso... Eu quero tanto dizer, você gostaria de uma xícara de chá, mas você sabe como é. Pássaros cantando... Flores abrochando... Clima perfeito para brincar de bola. Para brincar de bola... Se você sabe o que temos que fazer, não sabe. Quando estiver pronto, vim até a próxima sala. Eu salvo aqui? É, salvo aqui. Sala do trono, sala do trono. Aqui é o datorial, né? Vamos lá. Que tenso. Penso nisso como uma visita ao dentista. Claro, nossa, 100%. Visita dentistas agora. Está preparado? Se não está, eu entendo. Eu estou preparado também. Vamos lá, galera. Se preparando para o abate. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu ver se eu tenho algum item. Pedaço do boneco de neve, tá? Eu não posso usar o pedaço de boneco de neve. Vou usar isso aqui. E o que eu tenho mais aqui? Caixa dimensional. Ufa, eu tenho. Beleza. Tortas de caramelo eu vou usar, porque eu sei que isso vai me ajudar. Eu poderia usar um resíduo canino, né? Seria bom. Vamos botar a daga velha para cá. Isso aqui para cá. E o pedaço fica com a gente. Resíduo canino vem com a gente. A gente vai ficar aqui usando o resíduo canino para ver se a gente consegue... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carta gelada? O que é isso, mano? Usa para o suco mais forte em uma batalha. Não vou precisar disso. O que está escrito nessa carta gelada aqui? Por favor. Volte novamente, que porra. Tá, deixa eu salvar aqui, rapidinho. Deixa eu jogar isso aqui. Não, não tem espaço aqui. Vamos jogar isso aqui na... Droga? Eu errei duas vezes. Carta gelada? Vim pra cá. Torta de caramelo? O da gavelha? Tá, beleza. Tá tranquilo. A gente vai salvar e vamos nos encher de determinação. Cara, esse efeito é muito foda, cara. A gente vai ouvir um... Se por alguma chance tivesse que falar o que você vai fazer, por favor, eu faça. Continuar. Eu não tenho mais nada pra fazer. Então é isso. Preparado? Não. Nem um pouco. Por que ele tira os negócios dali? Porque tipo... Ah, vamos lá. Tá aí, boa. Human. Foi bom te conhecer. Goodbye. Cara, eu amo essa música Vamos lá Conversar Não quero lutar com ele Beleza, mano Vamos lá Conversar E radical por um momento Beleza Perdi só um pouquinho de vida Eu manjo um pouco do Asgore Firmemente, não quero lutar com Asgore Memórias que passam nos seus olhos Ataque e defesa do Asgore caiu Beleza Conversar Parece que não quer mais conversa nenhuma Nossa senhora Isso aí depois vai me fuder bonito Vamos usar uma salada canina Já que não recupera muita vida Nossa senhora Vai demorar isso aí Pra não ficar muito chato Eu vou tocar um pouco do Cazu Às vezes, beleza, galera? Sou obrigado a bater no Asgore, cara Não queria Aí eu vou brincar com a minha torta da Toriel Uma boa hora pra comer a torta da Toriel Aí, diminuiu, beleza? Beleza 7x23 É, vai ser difícil, hein? Morri duas vezes, cara Perdi a vida duas vezes Vamos lá Porra, Asgore Eu não queria bater em ti, cara Eu não gosto de bater no Asgore Asgore é tão gente boa, cara Beleza 147 Acho que eu vou usar uma salada canina Droga Beleza 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se dói o olho, pra falar a verdade. Bem galera, vou terminar esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Foi um pouco longo o vídeo, né? Mas tudo bem, né? Espero que vocês tenham gostado da parte da luta contra as gores, que eu resolvi usar o meu kazoo, né? Pra poder descontrir um pouco, né? Ficar um negócio mais suave, né? E é isso aí, espero que tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Me siga no Instagram e valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.